Oi, pessoal! Hoje estamos gravando aqui para o canal e trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez, nós vamos fazer um laço escolar com essa estampa aqui que tem tudo a ver, né? De lápis, super linda. Deixa eu posicionar aqui para vocês verem melhor. Olha que linda essa estampa, né, gente? Tá? As crianças vão amar e as mamães que acompanham o vídeo poderão aí fazer para as suas princesas e também para ganhar uma renda extra, né? Se desejarem vender. Então, essa estampa, gente, por ela ter um lado específico, que é o lápis, né? A gente vai ter um cuidado com ela, trabalhar com ela, para que ela fique na posição certa, né? Tá bom? Então, eu já trabalhei aqui uma fita, tá? As fitas já estão aqui seladas, juntas. Vou falar para vocês as medidas, tá bom? São 34 centímetros. 34 dessa, duas dessa estampada, 34 e 34. Por baixo, eu coloquei a fita cetim, também mesmo tamanho, né? Coloquei a fita cetim nesse tom azul, né? Que eu achei que combinava, né? Era o mais próximo da cor que eu tinha. Mas, como é uma fita, assim, bem estampada, né? Vocês podem estar variando, né? Vocês veem aqui como tem várias cores de lápis. Vocês podem colocar, se for fazer com a fita igual a essa, ou semelhante, um tom, assim, colorido embaixo, né? Verde, lilás, amarelo. Aí, vocês podem ficar à vontade para escolher, né? E ficar bem linda, tá bom? Então, pra ir repetindo, né? São 34 centímetros. Quatro pedaços, tá, gente? Dois de gorgurão estampado e dois de cetim, que é o forro, tá? Então, nesse tamanho aqui, 34 centímetros, eu já vou mostrar pra vocês como eu marquei e vou repetir na outra fita, tá bom? Olha, aqui, o que que eu fiz? Eu juntei as pontas, tá? Aqui em cima, não precisa marcar nem dobrar. Aqui não precisa, tá? Você só vem aqui com a régua e marca quatro centímetros, tá bom? Aí, você vai marcar o alfinete. O meu alfinete quebrou, gente, na hora que eu tava fazendo. Então, eu tô usando umas agulhas aqui menores, tá? Aí, você usa aí o que você tiver pra marcar agulha ou alfinete. Então, eu marquei com a agulha aqui quatro centímetros e do outro lado, virando embaixo, também quatro centímetros, tá? Lembrando sempre, ó, é a cabecinha da agulha que tá pra cima e desse lado ela vai pra baixo, tá bom, gente? Então, a fita vai ficar assim, ó, tá? Um lado da agulha vai ficar pra baixo, a cabecinha dela, e o outro lado vai ficar pra cima, tá? Olha aqui. É, se fosse o alfinete com a bolinha, né, daria pra vocês verem melhor, né? Mas, como eu te falei, o alfinete quebrou, né, gente? Na hora que eu tava fazendo, infelizmente, tive que improvisar aqui com as agulhas, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui com essa fita? O mesmo procedimento, tá bom? Você vem, junta as pontas, olha, já tá tudo selado aqui, tá? Junta a ponta, tá? Não precisa marcar ela no meio, tá, gente? Não requer essa marcação, esse tipo de trabalho desse laço, tá? Você só precisa segurar aqui, com jeito, vem aqui, bem na ponta, e marca 4 centímetros. Olha aqui os 4 centímetros, tá? Vamos lá marcar os nossos 4 centímetros, ok? Pronto, os nossos 4 centímetros estão marcados aqui. Então, você vem marcando aqui a fita, tá, gente? Põe aí sua agulha, o alfinete, tá? O que você tiver pra marcar, aí você pode tá marcando, tá, ok? Vamos medir aqui certinho pra não ficar nem muito em cima, nem muito embaixo, né? Aqui você vira e vai marcar também, ó, do outro lado, tá? Marca aí com seu alfinete, com a sua agulha, e coloca como referência a pontinha dela, né? Tá bom? Então, aqui você vai marcar também os 4 centímetros, tá, gente? Marca aqui. Vai, vem certinho, ok? Só soltar aqui pra, mas já tá furado, então, já sei onde é. Então, vamos lá. Nossos 4 centímetros estão marcados aqui, tá bom? Olha, que belezura. Então, tá marcado aqui do lado e do outro, ok? Então, nossas fitas vão ficar assim, ó, tá? Daí, o que é que eu vou falar pra vocês? Na hora de marcar, a gente geralmente vai cometer essa mesma... Essa mesma... Essa repetição, vamos dizer assim, né? Então, veja, aqui a cabecinha da agulha tá pra cima, e aqui tá pra baixo. Nessa outra fita tem que ser ao contrário, tá, gente? Essa cabecinha tem que tá pra baixo, vamos lá. É só mudar aqui, porque já tá marcada, você não vai perder a marcação. Olha, tem que tá pra baixo. Tá, 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 tá. Tá vendo? Essa pra cima, essa pra baixo, tá? Essa tá pra baixo, essa vai pra cima. Ok? É, certinho aqui, que a gente não vai perder, porque já tá marcado. Ok? E aqui, vamos pegar nossas fitas aqui e dobrar, gente. Olha o que vai acontecer. Você vai pegar a sua fita, tá? Vou passar isso aqui pra gente trabalhar direito. Você vai pegar a sua fita lá, que tá com alfinete em cima, outra embaixo. E vai fazer aqui, ó, alfinete com alfinete, tá? E o lado da sua fita vai ficar certinho, vai tá pra cima, tá, gente? Então, vamos deixar ela aqui, ok? Tá bem certinho lá. Essa aqui, a mesma coisa. Só que pro outro lado, tá, gente? Pro outro lado, você vai tá pegando assim. E a sua fita, deixa eu afastar aqui pra você conferir, vai ficar assim, tá bom? Vai ficar assim, tá? Um sinal de maior, outro de menor, né? Então, vai ficar desse lado e você já sabe que vai tá certinho, tá bom? Vamos afastar aqui pra gente fazer essa, tá? Pra gente fazer a nossa dobradura aqui no nosso laço formosura, tá? Vamos pegar esse lado, que é o liso, e dobrar aqui pra cima, ok? Nessa posição. Vamos dobrar aqui pra cima, nessa posição, tá, gente? A dobra é sempre aqui onde tá a nossa agulha, ó. Onde tá a nossa agulha é a nossa dobradura aqui, tá bom? Você inclina aqui mais um pouquinho, porque a próxima virá é a estampada, tá? Dobramos aqui a lisa, agora a estampada vem pra cá por baixo, ok, gente? Vem pra cá por baixo, ok? Aqui você dá uma viradinha pra ficar mais fácil, e vai pegar novamente essa ponta lisa, e vai trazer ela aqui pra cima, ok? Pode passar um pouquinho que a gente vai precisar dela, tá bom, gente? Aqui você já pode tirar essas agulhas, tá? Você não vai mais precisar, mas segura com jeito pra não soltar, ok? E essa ponta vem pra cá também, com jeito, ok? Junta aqui, gente. Olha aqui, o nosso laço já tá se formando, ok? Então, vamos alinhavar aqui esse lado. Bem, pessoal, aqui, ó, posicionei melhor o aparelho pra gravar pra vocês, tá? E vou começar aqui a alinhavar, tá bom? Vamos pegar aqui bem na ponta, tá? Pra gente não perder nada. Vamos devagar, tá? Sem pressa, pra o seu trabalho não soltar, tá? E vamos fazendo, tá? Vamos puxando. E vai ficando tudo lindo, vai dar tudo certo. Se você tiver alguma dúvida, gente, em relação ao material que eu falei aqui no início do vídeo, tá? Pode deixar aí nos comentários, tá? A sua pergunta. E eu vou tá respondendo pra vocês, tá bom? Posso repetir, não tem problema, tá? Só me pergunta lá nos comentários, que aí eu respondo pra vocês, tá bom? Eu vou alinhavando aqui, juntando as duas pontas, tá? E volto com vocês pra mostrar como ficou, tá bom? Oi, gente. Então, aqui eu já uni as duas partes, tá? Alinhavei, tá? Encurtei um pouco aí o vídeo pra não ficar tão grande. Olha aqui. Então, já tá quase formado o nosso laço, tá? Vou só arrematar aqui atrás, tá? E tá tudo certo, né? Nosso laço tá prontinho, bem arrematado e lindo. Tá bom? Vamos finalizar aqui. Vocês acompanham aqui no vídeo, tá? O que acharam dessa posição aí do vídeo, né? Espero que tenham gostado pra vocês poderem acompanhar melhor, pessoal, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo, do canal, né? E vamos arrematar aqui pra ficar tudo perfeito o nosso trabalho. É bem simples, né? Pra quem já sabe alinhavar, então, não vai ter problema nenhum aí com o laço, ok? Olha aqui. Tá bem lindo. Tudo junto. Tudo perfeito. Então, se você quiser, já pode dar uma volta, duas, tá? E o seu trabalho vai ficar aí bem, bem bonito junto, tá bom? Eu quis colocar spike nesse laço, tá, gente? Acho que ia ficar mais colorido, mais bonito, tá? E vou mostrar pra vocês como eu fiz o spike, tá bom? Só pontilhando aqui, tá? Pra gente finalizar. Eu sou daquelas que dá vários pontos, gente, pra não soltar o trabalho, porque a gente faz com tanto carinho, né? Com tanto amor. Então, eu gosto de dar aqueles pontinhos extras, aquelas amarrações, pra não soltar fácil não, né? Tá tudo tão bonito, né? Então, tem que continuar bonito, né? Olha aí. Já tá formado o nosso laço forma azura, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o spike, tá bom, gente? Vou pegar aqui pra vocês, tá? Olha que lindo que ficou, né? Com charme, gente. Tá bom? Então, agora não esquecendo, já vou botar a cola quente pra esquentar, enquanto eu mostro o spike aqui pra vocês. Tá bom? Enquanto isso, a gente vai conversando e eu vou mostrando pra vocês o spike. Deixa eu pegar aqui e passar pra vocês as medidas, tá? É, peguei no mesmo tom, certo? As mesmas fitas, né? Não tem segredo. São três pedaços de dezesseis centímetros, tá bom? Duas da estampada e uma de cetim, que é essa aqui que a gente colocou aqui embaixo do nosso laço, tá bom? Então, o bico de pato que eu vou usar é esse aqui, né? Maior. Eu, particularmente, gosto muito dele, né? Ele tem sete e meio centímetros, tá bom? Aí, fica a sua escolha, né? O tamanho do laço, você vai adaptando aí, né? Então, eu falo aqui com vocês e fico achando aqui na minha caixinha várias fitas. Olha, gente, isso aqui é uma ideia pra gente fazer outro dia, tá bom? Vamos montar pro nosso laço. Olha, três pedaços de dezesseis centímetros. Dois de estampado e um de cetim, tá? Vamos pegar aqui o meio, junta os dois estampados e põe o de cetim em cima, tá? Vamos pegar aqui o meio da nossa fita pra gente marcar. Esse pode marcar, tá, gente? Pode marcar aqui um pouquinho pra gente saber onde tá a nossa metade. Nossa metade tá aqui e vamos colocar um alfinete. Se eu ainda tiver alfinete, porque hoje os alfinetes resolveram me abandonar. Quebraram todos, né? Sobrou um, gente. Achei! Até que enfim, meu Deus. Ui, a marcação sumiu. Corre! Então, vamos aqui. Vou só frisar de novo, gente, porque eu perdi tempo aqui procurando o alfinete e eu não tinha marcado com tanta força, né? Tá bom? Tudo que é ao vivo, né, gente? Você sabe, né? Então, tem dessas coisas, né? Ao vivo é assim. Então, vamos lá. Vou marcar aqui no meio, tá? E você vai separar aqui, levemente, tá? E vamos deixar as pontas assim, ó. As pontas juntas, tá bom? Com as pontas juntas, vamos segurar aqui o nosso trabalho e vamos, mais uma vez, com a nossa querida agulha e linha, a linha VAR. Vamos lá. Deixa seguro lá o seu trabalho, não tem problema. No meio do caminho, você tira lá o alfinete, tá? Só pra você ter certeza que o teu trabalho não vai soltar, né, gente? Pra não perder tanto esforço, né, que você faz. Então, vamos aqui. Tcharam! Estamos terminando. Vamos lá, puxar nosso spike. Girar aqui, menina. Às vezes eu esqueço que tô gravando, ó. E puxo pra um lado, puxo pro outro. Vamos lá. Tá? Então, vamos. Então, já arrematamos, tá bom? Deixa bem preso, amiga, o teu trabalho, tá? Vou afastar aqui as coisas pra você ver melhor. Tô sempre preocupada com essa coisa aqui da posição. Se você tá vendo bem o nosso trabalho, se tá acompanhando, tá? Então, já arrematou, tá bom? Então, teu trabalho tá perfeito lá pra você colar, tá bom? Vamos lá pra nossa cola quente pra gente colar aqui. Então, aqui a gente vai colar, né? O nosso laço aqui no meio do spike. Olha que lindo. Que fofo, gente. Eu amo, né? Então, eu achei que ficou realmente uma formosura, né? Como o próprio nome do laço diz, né, gente? Então, deixa eu pegar aqui a cola, tá? Pra gente colocar nosso trabalho. Nosso trabalhinho de hoje, super lindo, que eu amei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido, tá bom? Eu amo conversar nesses vídeos, não tem como, gente. Então, vamos lá. Vamos botar a cola aqui, porque fica melhor pra gente apertar o nosso spike. Se você quiser, pode tá colocando a cola lá, tá bom? Coloca assim, uma quantidade aí generosa, tá bom? Presta atenção no lado do lápis. Aí, se a tua fita for igual a minha, tá? Aperta bem. Ok? Olha que fofo que ficou. Eu achei lindo. E agora, vamos cuidar desse acabamento aqui do meio, né, gente? Eu não tenho uma fita menor dessa azul, mas a gente pode improvisar. Pode usar uma fita dessa azul. Vamos colocar aqui. Ou você pode também improvisar com a própria fita aqui, ó. Tá bom? Então, a própria fita lápis, você pode tá dobrando ela, fazendo uma mais curta. Tá certo? Só selando aqui as pontinhas, pra não... Vamos testar aqui, vamos testar aqui, ver como fica? Vamos lá. A gente pode testar como ficaria com essa. Se vocês não gostarem, ou eu também não gostar, né? A gente faz com outra, né? Eu acho que ficou bem, né? É... Podemos testar essa também. A... A própria azul aqui, gente... Ela super dá um acabamento legal. Fica bonito também. E aí, o que vocês acham? Né? É... E como eu falo aqui, né? Eu sempre fico vendo também fitas que eu tenho aqui e tal. Vou dar uma olhada aqui na minha caixa de fita. Ver se eu tenho algo pra gente fazer esse acabamento, tá bom? Então, se não, a gente faz com esse daí também. A gente improvisa com essa fita, tá, gente? E faz um acabamento legal com ela. É... A gente pode ir testando aqui, né? Olha essa vermelha também, como tá linda. Pra o acabamento. Deixa eu ver se vocês gostam. Gente, também combinou, né? Porque o... O laço também tem tons vermelhos. Né? Então, o que vocês acham? Né? Também tem tons vermelhos e super combina. Né? Tira um pouco também o... O azul. Né? O que vocês acham? Eu gostei do vermelho, tá? Pra mim, o vermelho é uma opção de tá colocando aí no meio, sim. Tá bom? Pra esse acabamento. Tá bom? É... Vamos fazer com ele. Que aí tira um... Não fica tudo só azul, né? A gente vai variar aí essa parte aí do meio, tá bom? Não fala vocês que eu tô gravando, aí saio batendo e por aí vai, né, gente? Então, eu vou pegar aqui um pedaço generoso de fita pra gente fazer essa... Esse acabamento aqui do meio, tá? Eu super gostei do vermelho, tá? Porque essa fita me permite colocar outras cores, né? Se eu tivesse um amarelo aqui, também daria certo. Olha lá, que lindo. Né? O amarelo também dá certo, não dá? Né? Então, vamos colocar vermelho pra gente ver aí como vai ficar super bonito aí esse acabamento no meio. Né? E é uma cor, assim, que super combina, né? Tudo escolar, gente. Olha. Esse azul, vamos testar ele aqui no meio. Tá bom? O que vocês acham? Eu achei que ficou tudo muito azul. Tá, gente? Eu super gostei do vermelho, tá? Então, vou tá colocando um pedaço bom aqui dele, tá? A gente vai improvisar aqui e fazer, tá bom? Vamos lá, mais ou menos isso aqui. Vamos pegar um pedaço, assim, generoso, né? Pra não correr o risco de faltar, gente. Tá? Sempre é bom sobrar, né? Então, vamos unir aqui o meio, tá? Vamos unir aqui o meio. Vamos selar nossas pontinhas. E depois a gente vai colar aqui no meio também com a cola quente, tá? Vamos trazer nossa cola quente pra cá. Coloca um pouco aqui no meio, gente. E tá feita aqui a nossa parte aqui do meio, tá bom? Vamos colocar o bico de pato. Esse eu não fiz forrado, tá bom? Vocês podem forrar se quiser. Então, vamos lá. Colocar aqui o nosso bico de pato na posição certinha, tá? Pra gente fazer o acabamento. Gente, esse laço ficou lindo, né? Mas é bem... É um pouco trabalhoso ele, né, gente? Mas no final compensa, porque fica muito lindo. É um trabalho, assim, que eu amei fazer. É muito lindo ele. Então, vamos lá colocar aqui nosso bico de pato, tá bom? Vamos colocar aqui nossa cola quente. Que, por sinal, está muito quente. E vamos colar aqui certinho, tá? Pra não ter erro. Aperta bem, tá? Teu trabalho. E agora vamos fazer o nosso acabamento. Ok. Vamos colar aqui e apertar bem. Já começa apertando bem, gente. Pra trabalho ficar bem posicionado, tá bom? Fica bem posicionado, assim, ó. No meio, tá bom? E o resto aqui... Ó. Que lindo que tá ficando, né, gente? Essas cores. Eu amei essas cores. Achei lindas. Lindas mesmo. Aqui a gente pode já ir cortando, que a gente já tá vendo que não vai usar tudo, né? Então, vou cortar aqui com vocês. Então, vamos cortar aqui, gente, uma parte. Tá? E vamos puxar mais aqui e colar bem certinho o nosso trabalho. Olha lá. Tá ficando bonito. Levanta os spikes. Pra ficar uma formosura, né, gente? Que coisa fofa. Esse laço ficou... Ai... Vou tirar uma foto bem linda, gente, pra postar aí na capa do nosso trabalho. Pra vocês verem... Que eu amei fazer esse laço. Tá? Vou mostrar pra vocês outra fita que eu tenho aqui. Muito linda. Sabe aquelas carinhas que a gente coloca lá no... No nosso status, né? Pois é. Uma fofura. Vou mostrar pra vocês. Mas não nesse vídeo, né, gente? Porque aí perde a graça. Vou sair mostrando tudo num vídeo só, né? Olha. Assim não dá. Olha lá. Nosso trabalho. Aperta bem. Tá bom? É. Se vocês quiserem dar um acabamento... No meio aqui, colocar outra coisa... Vocês podem colocar. Tá bom? Mas... É assim. Eu não achei necessário nesse. Tá bom? Eu achei que ficou muito lindo. A cor, né? As combinações. Tá bom? É... Eu achei lindo assim, né? E também ele já é bem colorido. Tá bom, gente? É... Amei fazer esse laço pra vocês. Pra mim também. Que esse daqui vai pra minha princesa. Tá bom? É... Espero que vocês tenham gostado, gente. Dá um like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E a gente vai ter mais laços ainda. É... Mais crochê aqui pra vocês. Tá bom? E eu aguardo vocês aqui no canal. Um grande cheiro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo mesmo. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.